Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal nesta terça-feira contra duas associações de proteção veicular em Minas. Uma das empresas é sediada na capital mineira, né? Já outra é em Patinga, no bairro outro. A Gisele Ferreira tá de volta pra contar sobre isso aqui, Gisele. Uai, cumpriram quatro mandados, né? Isso mesmo, Nico. Uma empresa daqui de Patinga, no Vale do Aço, que atua neste mesmo ramo, também foi alvo dos policiais. Segundo a Polícia Federal, as organizações não são autorizadas a operar no mercado de seguros pela superintendência de seguros privados. Ainda assim, de acordo com a Polícia Federal, as empresas comercializavam e desenvolviam operações de operação veicular com recolhimentos prévios, como se fossem prêmios de seguro. Essa atividade é exclusiva de seguradoras legalmente autorizadas, conforme a Polícia. Documentos contábeis que indicam o faturamento e o desvio de finalidade dessas associações foram apreendidos. E também outros alvos, como você já disse aí, a Polícia Federal também agiu contra outras empresas que operam da mesma forma na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Federal, a movimentação é de cerca de 12 milhões de reais por ano em mensalidades. A empresa também abriu outras filiais, três no estado e mais uma em São Paulo. Tanto as três associações investigadas no ano passado, quando as duas da operação desta terça-feira ofereciam por meio de campanhas publicitárias em rádios e outdoors a proteção automotiva. Nico? É que, na verdade, não acontecia pelo jeito, né, Gisele? Faziam o contrato, celebravam o contrato, né? Contrato tem duas partes, né? Mas às vezes tem uma letra pequena lá, né? É chamado na lei de contrato leonino, né? Que é feito para prejudicar a outra parte, né? É sinalagmático. Eles falam assim, tem dois lados que assinam, né? Os dois têm que ganhar, uai. Um faz a prestação de serviço e o outro paga por essa prestação de serviço. Se não estiver acontecendo, tem alguma coisa errada. Aí, quando a polícia suscita esses indícios, aí vai em cima. É, por isso a operação. Obrigado, Gisele, por sua informação aqui. Daqui a pouquinho você volta.